Tá, aqui eu vou pilhar... Escriba! Os feitos dos grandes clãs são dedicados para postabilidade e referência direcionando e dão propósito a esforços futuros Esforços na verdade Então você é o rato de roda Nós já mandaram, peraí, você realmente... Estefans, né? Stephen Hawking, não é assim? Eu ganho! Não sei se é o nome do cara, calma aí Stephen Hawking É Stephen Stephen Hawking, é Stephen Stephen Tá, aqui a gente coloca pra você Relâmpago dimensional O esquema em Ocrocita para criar raios terríveis de cor negra e verde É, agora pode ocupar Poucos mercenários chegaram aí pra dar uma força Provavelmente nem eu utilizaria eles, mas enfim Agora não tem uma cidade aqui ainda, hein? Com esses 10 mil que eu obtive Com esses 10 mil que eu obtive De caixa Ahn... Ahn... Na verdade é aqui, né? Não tem quem engorra a casa, não consegui esse aqui O quartel do clã Volkin Que vai dar recurso de sufúrio Obsidiana, vai colocar muralha que já tem Na verdade não tem Mais 5% de renda de comércio Mais 23% de munição Para os lances das chamas dimensionais Mais 18% de tempo de recarga Para os lances das chamas E mais 70% de renda gerada na província Então... Cara, com 8 picos Vai virar um polo de dinheiro aqui pra mim Quanto dinheiro tá dando esse aqui? 3 mil? É lixo Ahn... Dá pra gente pegar mais Skaven, escravo, arqueira Pra você ver É o que o orçamento permite No momento Enquanto isso Eu vou com isso Por um monte de lança prateada Aqui eu acho que pode melhorar esse aqui Alimentar em mais um alimento Então... Já dá uma força As fábricas, fazendas e scaven São lugares dantescos Onde coisas meio formadas São criadas para alimentar as massas Credo Esse Mark também seria bom Que é a manutenção dos cavernos escravos Que é extremamente caro, né velho Só não conseguirem fazer exército Vem matar! Vem matar! Você me preocupa um pouco Orfengue Você me preocupa um pouco Não vou mentir não Você tá pensando em me atacar do nada Que eu sei velho Se ele me atacar ferrou Porque ele tá em aliança com O... Com a Tríblia Rotten Blood, né velho E eu não tenho vontade de brigar com aquela galera agora não Não em campo aberto E lá vem as mãos sangrentas Achei Vocês viram isso? O fantasma da diplomacia passou na tela aqui e cancelou sozinho? What? Que que foi isso, mano? Eu não apertei nada, eu juro pra vocês velho Caralho, que medo velho Nem três da manhã antes já acontece um bagulho desse velho Estrito Hoje mesmo pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa Passou para os todos a povoada com baixa ordem pública Fora da lei Ah não, né velho A boata é escandalosa envolvendo os intendentes desse exército Segundo dizem, eles estão distribuindo as piores armas e armaduras E guardando as melhores para si São esquema escravos, então Fora isso, mingam as rações E ainda por cima, zombam o sussurro do grande rato chifrudo As tropas estão fugindo ao controle Está cada vez mais caro subornar novos recrutos A liderança do exército caiu E o custo de recrutamento aumentou Tá bom? Warlock ready Blackhawk Warboss Blackhawk Warboss Esse cara me odeia muito velho Tratados com o Gringor Onde tem tratado com o Gringor? Eu tenho guerra com ele Tratado com o Ugma Eu não tenho tratado com eles Tratado com o Femir Eu também não tenho Tratado com o Abismo Eu não tenho Ah tá Isso não faz sentido Que ali é o que eu odeio dele Não o que ele odeia de mim Eu sou Warlock Oito mil de pilhares ali também Interessante Oito mil de pilhares ali também Interessante Um Filho Filho Oito mil de pilhares ali também As capra de raça Tem doido que fazer na minha vida agora Hummm Ah doido o que fazer na minha vida agora Viu Um guardado me assistiu! Acho que dá tempo de dar ruim aqui dentro para essas terras. Vamos torcer, né? Madeira... Não, não vou gastar ele não velho. Vou ter que fazer essa daqui. Essa daqui tem as unidades normais dos Skates, tem os Storm Fiends. Mas é que também vai liberar depois. Usina Dimensional. Vai apresentar essa daqui de qualquer jeito. Wind Launchers. O que seria isso? Globardeiro de Rato Ogro? Deve ser. Vai ficar repondo aí, vai ficar quietinho. Não tem como manter o Ogro agora não velho. Não tem como manter o Ogro. Não tem como manter o Ogro. Não tem como manter o Ogro. Confederações, anões Zulfbar. Não tem como manter o Ogro. Os rãs não estão contados! Os rãs não estão contados! A força é um inventor, sim, sim Não vou enxergar, não Me... Me curte as coisas Eu tô morto Pense de a força O urro do seu braço Não dá nada dinheiro, velho. Então a saída é conseguir uma coisa que dê dinheiro aqui, né? Faz esse daqui, que é da Imaculada. Isso aqui não aumenta muito também o dinheiro, né? Então acho que é meio inútil. Enfim, já enrolei pra caramba já. Não tem a corcunda. Tem que dar cinco mil. Subteópolis revelada, cara com oito picos. É a do Quick, né? O Quick começa com um negócio embaixo da minha cidade. Do nada, chegou o Weaver May ali, velho. Do nada, chegou o Weaver May ali, velho. E aí Cadê a Subteópolis? O clã precisa de novo e melhor, governadores. Do nada. É, seu erro foi construir isso aqui, amigão. Clã Bellis, 2750. Que coisa que você quer de novo e melhorar! Viva os nossos inimigos! Seguro, preguiça. Não sei, por enquanto eu não tenho dinheiro Dominance Traga ruínio Espere-me, Makvul Abraça a bolsa Eu represento o Cancell Sim, sim, muito importante Eu poderia fazer amizade com vocês, hein, velho Eu trai vocês depois O Exército tem quantidade, mas é tudo um lixo Que poderoso sou eu Eu preferiria comer um pequeno Eu sou um guerreiro Isso aqui eu andei cinquenta, né? Quem me assistiu? Não sai aqui nos anões só pra ganhar dinheiro que eu tô precisando Deixa eu demolir a Subterróbile agora que eu consigo Pronto Pronto O cara roubando meu dinheiro na caruda, velho Time to do it, leaders Stink of command Stink of command Retake the realm Retake the realm Quanto vocês tem? Eu sou o Hurt Cinco Deixa eu pensar sobre isso Não! 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 Toc É Toc 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 Ok, por enquanto tudo tranquilo Lealdade baixa Guerrilheiro, nós gente, chega lá, mata-se fora quase todo mundo, aí corre e deixa segunda leva para terminar o serviço, isso isso Lealdade mais 10% para a infantaria Mestre Engenheiro Estou em necessidade do vingor ali, bicho Todas as caixas são minhas Não, não, não Faltam, sim, sim Derrota corajosa, com certeza Vamos tentar coisa de errado isso aqui só Hummm, acionou-se do meu lado né Estou em desarmar Aberrações Aberrações Aqui Cadê a nova montaria do meu chefe Vai Pega o estilo do cara Carregaram Precisa Vem Fala Eita Tua Vem Fala Pronto, pronto! Agora, pronto agora! Acontece! Pronto, eu sou um copo! Você deu um passeio! Temos um passeio! É uma corrida! Pronto, eu vou lutar! Ah, eu vamo atirar fogo! Agora, pronto! Agora! Agora! Tome-se! 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 O que? O que? BAM! Sim! Vamos! Scali, sim! Clamrad Spears! Kill, kill! Kill, kill! Muito bem! Você não sabe nada! Crame! 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 Calma! Eu concordo! Crame! 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 Eu estou certo! Aplausos! 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 Pronto para me rodar! Aplausos! 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 Beleza! O General chega aí na frente! Oh, senhoras e senhores. Vou até voltar aí, cachorrada. Para a Berminthide! Preparo para morrer, morrer! Preparo para morrer, morrer! Retreato! Warp Lightning! Eu vou levar a charge! Unleash Warp Hell! Scream Rekat Otwreck! Onde está chegando? Clamrat Spears! Clamrat Spears! Clamrat Spears! Rekat Barturias! Clamrat Spears! 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 Clã do Cranho, o Cranho do Cranho do Cranho Ele já foi... Mas o que ele já foi? Só uma bola de fogo para puxar a fraqueza de fogo deles Nós estamos lá! O Cranho do Cranho, venha! Eu vejo que eu vou passar de bons bocados aqui agora Eu vou derreter essa pele de ferro aí, velho. Eu concordo! A gente correu para cima dos meus caras ainda? Isso é fudão aí. Caiu. Agora é de vez. Quem está lutando ainda? Os Nautilhins. Ele vai escapar! É, faltou só o Tompeiro. Deitar o ponto esse ar aqui. Foi? Agora foi. Ok. Ok. Eu vou apelhar, obviamente. Antes de mais nada. Escreve-se de novo. Escreve-se de novo. Escreve-se de novo. Eu também peguei já. A vida é barata de lacerar e dizimar. Senhor do fogo. Isso é interessante. A violência leva ao sucesso. Ai, ai. Deixa eu botar isso aqui. Senhor do fogo. Os Volk são levados a um zelo fanático depois de ver seus inimigos sendo incinerados. Imune a psicologia para todas as unidades do Clã Volk. Ele também tem menos 50% para as unidades do Clã Volk. Ok. Vai valer a pena isso aí. É. O cara meteu violência ali. Vale mais. Quebra ossos. Quebra ossos. Quebra ossos. Quebra ossos é uma raça especial de ogro roedor. Selecionada para levar ao senhor da guerra e esquivar a batalha de uma plataforma amarrada em seu corpo. Com esses 10 mil que eu adquiri, vou colocar esse daqui. Grande Salão do Clã Hicton. A Montanha Corcunda é o lar do Clã Hicton. Conhecido por suas legiões de pragas tempestosas, de elite e por seu controle de punhos de ferro no subterrâneo. Renda gerada 3,50. Alimentos gerados mais 3. Mais 15% de renda de comércio. Que eu não tenho comércio com ninguém. Tenho que tentar começar a fazer isso. 10% de produção de recursos. Clus de recrutamento é menos 20% para a praga tempestosa. Livro de recruta é mais 2 para a praga tempestosa. E a tributo imune e psicologia para todas as unidades de praga tempestosa. E aqui... Poderia liberar os outros roedores com esse dinheiro. Tchau. O que você precisa ter e mais? O que você precisa fazer, Tyle? Tá com quinhentos de renda Posso melhorar a Guarnição aqui também, né? Você vê que a Guarnição aqui já tá boa, tipo, no quesito de força de projétil, né? Ela já está customizada pra força de projétil bem alta O penhasco, no entanto, eu não tenho certeza Então melhorar o penhasco E o ouro? Não, ouro não Não, melhorar o ouro, sim E aqui a gente coloca Crescimento, custo de encrutamento não Armadura pra ratalhada interessante, pô isso aqui, não faço ratalhada, deixa ela dispensável Montarei o suduro, acho que é especial de senhor militário, não é não? Master Commander! Master Engineer! Não, não é não Mas vamos fazer uma marca ali que eu enrolei pra fazer Vai dar uma graninha Não sei em quem ele soube bater, mas enfim. Não foi em mim. O águia tá vindo marcar em mim. Boa! Hum, foi esses orcs aqui. Eles estão com a floresta aparentemente. Estão vindo aqui de cima, então deve estar com a floresta. Severo, aproveito meu senhor por respeito e semblantes de taciturnos. Passa horas de turma empolvada com baixo ordem pública. Ok. Estão tentando encurtar umas erras aqui? Eles não estão com a floresta. De onde foi tudo isso ai? Daqui? Estão tentando encurtar umas erras aqui. Que poderoso sou eu! Vem para mim! Bata! Respira-se para mim, mim! Afinal da direção! Pelo lado, o lado! Vigiano do conselho, praga tempestuosa e uma sociedade tão pérfida e corrupta. Os legisladores precisam ser protegidos dos governados. Espada da morte de Viscitim. Viscitim. Muito embora o senhor Viscitim tenha morrido há séculos, sua unidade de elite ainda venera. Realizando seus deveres homicídios em nome de seu líder caído. Ok Agora a gente coloca Violência é o sucesso da Ordem Pública Quando você está no topo da hierarquia Nenhuma atitude, não importa Quão perversa ela seja, é um tabu Ordem Pública é mais um, chance de sucesso dos inimigos Menos 10%, os nossos heróis Mais 8, o personagem local E mais 15% de chance de emboscada Beleza Todos os senhores estão falando muito agora Cada atributo que você pega, eles falam alguma coisa Percebi que está o padrão mais ou menos por aí Vai aqui de novo E aqui Coloca o caso dos inimigos Um cadáver é ensanguentado após o outro Ele está sempre procurando para o próximo oponente ser abatido Ah, morto Hum Oh, porra O Inks só tem aquela cidade ali Então eu vou ser obrigada Fazer uma visita O dinheiro aumentou um pouquinho agora, hein Acho que terminou de fazer o marco Aí deu dinheiro pra caramba Não, não, não Não, não O Inks só tem um exército aqui, olha o que parece, né Perceptivo, vamos chamar você Cuide-nos, Hornado 1 Vamos montar um exército aqui de ratinhos Só precisa de exército Deixa eu empilhar aqui, só montar sombre depois Eu sou o Warlord Segura a emoção aí Decidi de gastar dinheiro Passamos Vamos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O outro de Buenas... Olha a pedra! schne! ели! call! Perfecto vez que este especialista aqui, Apenas que estive aqui nouster! Precio a pedra! Grato! Clarence! Sai da frente satanás! Now you die! Choo-choo, motherfucker! Clarence! 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 Podia fazer um imperio inferior aqui, né velho? Dá pra me expandir nessa província agora mesmo? Só que isso que o jogo tem que alguém devastar também, né? Mas eu vou tentar. Ouvirande! 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 Aqui é meu marido! Vá! Vá! Então, passamos o turno. Anoes do Khaos foram de base pelo clan Shaxin, olha o que parece. Ok, tem uma subterrópole embaixo de um totem, uma esfera. Ficou de base. Ok, ok. Vamos salvar aqui então. Ficou de base. Ficou de base.